Podia mostrar o elevador subindo, né, velho? Faltou esse aí. Tá suave. Tá suave. E lá vem. Ninguém mais quer tentar, não importa o quanto eu peça. Todo mundo diz que já tem tarefas escolares o suficiente. Não valoriza um conhecimento como eu. Tinha que ser da Corvinal, né, mano? Vou até começar com algumas das perguntas mais fáceis. Ai, ai. Vamos ver. Se essa for a única maneira de te convencer a me dar o livro, então vamos logo com isso. Esplêndido! Só umas perguntinhas e eu te entrego o livro. Vamos começar. Antes da invenção do pomo de ouro, qual criatura mágica era usada nas partidas de quadribol? Quem errar aí se foge, né? Cadê aquele bicho? Qual a poção costuma ser chamada de sorte líquida? Félix Felices. Muito bem. Como a Félix Felices dá uma sorte temporária a quem a bebe, ela é proibida em todas as competições organizadas. O conto dos Três Irmãos envolve quais artefatos mágicos? Cadê aquele bicho que quando você entra pela primeira vez e a areia aparece... Hã? Que bicho, Raí? Dudu, né? É... Nossa, isso eu não quero lembrar. As relíquias da morte são a varinha das varinhas, a pedra da ressurreição e a capa da invisibilidade. Qual é a maior bola no quadribol? Balaço. O balaço. Sinto muito, mas a resposta certa era goles. Ixi! Quando um artilheiro lança goles por um dos três aros numa partida de quadribol, o time dele marca dez pontos. Verdade ou mentira? Quem bebe a poção polissuco pode mudar de espécie? Verdade. A resposta certa era mentira. Ixi! A poção polissuco pode ser usada pra mudar coisas, como idade ou raça. Ela não pode mudar a espécie. Parece uma serpente? Ah, Dudu, né? Não, eu não tô vendo ela mais não, mas ela fica perto do primeiro outpost ali. Se quiser gastar seus conhecimentos de novo, tenho várias outras perguntas pra fazer. Mas não vai ter mais nenhuma fácil pra você. As próximas vão ser mais difíceis. Não tenho tempo para um teste agora. Se mudar de ideia, me avise. Coloquei o livro de volta no pedestal pra você. Revelio deve dar um jeito nisso. Muito obrigado, muito obrigado, menina. Acabei as tarefas da professora Weasley. É melhor ir pra aula de transfiguração. Aquela serpente me toda duna, viu? Cheira. Eu soube que a professora Weasley transfigurou o livro com as respostas da prova em uma coruja para que ninguém trapaceasse. Acalmem-se, acalmem-se. Transfiguração, como estão cansados de me ouvir dizer, é uma ciência exata que pode levar uma vida para dominar. Mas não se deixem intimidar. Quase qualquer coisa pode ser transformada se você conseguir enxergar o potencial que há nisso, como eu enxergo em vocês, apenas bruxas e bruxos formidáveis. Ou talvez seja só a minha vista. Agora, vocês já sabem o que fazer. Maravilhoso! A sala, hein? Queria conversar sobre o meu progresso até agora, professora. Sim. Parece que você está conseguindo acompanhar seus colegas. E está se saindo muito bem nos deveres deste ano. É bom ouvir isso. Não sei se eu precisava de tantas tarefas adicionais. E tenho certeza de que você não teria tanto sucesso sem elas. E parece que você não está aproveitando muito as oportunidades que o guia de campo oferece. Sugiro não desperdiçar um recurso riquíssimo desses. Claro, o guia não é a única medida de sucesso. Soube que você conseguiu cultivar tentáculos venenosos? Cultivar uma planta mágica dessas é uma proeza e tanto. Pode se orgulhar disso. Agradeço, professora. Admito que estou impressionada com o que você conquistou. Considerando os boatos sobre suas atividades extracurriculares. Seus encontros com o elfo doméstico do professor Black e a exploração de várias cavernas perto do lago têm ligação com o professor Figg? Nenhuma. Eu só queria saber mais sobre as histórias de uma lula gigantesca. Aí encontrei o trapo, que pareceu feliz em contar o que sabia. Entendi. Admiro a sua vontade de aprender. Mas lembre-se de que seus deveres escolares e o guia de campo foram feitos para te educar. O fim do ano está chegando. E é melhor estar com tudo preparado para os seus nomes. O fim do ano quer dizer que eu estou zerando o jogo? São na hora certa para garantir que se saia bem nas provas. Até lá, bom trabalho. Pode ir agora. Tchau. Coitado. Dá para transformar ele de volta? E aí творos physician Tchau. 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 Vamos tepilar. Parece proibida. A floresta é proibida aqui. Aqui vai o equipamento. Aqui vai o equipamento. Deixa eu só vender uns itens ali, né? Primeiro. De onde que eu vou vender? Tem lugar mais aconchegante do que Rosinha? Tem lugar mais aconchegante do que Rosinha. Foi um prazer fazer negócios com você. Tem lugar mais aconchegante do que Rosinha. 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 Pronto. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Temos que evitar tudo ligado às artes das trevas. É arriscado demais. Esse cara cego, velho. Salazar Slytherin vale o risco. Não posso concordar e não direi mais nada. Desculpe. Não vou desistir. Sobre o que você e o Omnis estavam falando? Ele está sendo ridículo. Aparentemente, Salazar Slytherin tinha um escritório secreto aqui, em Hogwarts. Omnis acha que era usado para praticar as artes das trevas e não quer chegar nem perto. Eu lembrei a ele que a Amy precisa de uma cura. E esse escritório pode ter as respostas que precisamos. Eu gostaria de conhecer melhor as artes das trevas. A magia das trevas não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Os Gaunt sabem disso. Melhor do que ninguém. Acho que falei demais. A história da família do Omnis é pessoal para ele. Eu gostaria de saber mais, se não se importar. Não conto para ninguém. Tudo bem. Mas não conte a ninguém. Omnis aprendeu magia das trevas com os pais dele. Você conhece a maldição Cruciatus? O que a maldição Cruciatus faz? É conhecida como a maldição da tortura. Crúcio. Ela causa uma dor intensa e excruciante na vítima. Aparentemente, os pais e os irmãos mais velhos dele não se importavam em lançá-la em trouxas por diversão. O Omnis descreveu os gritos das vítimas como horripilantes. Então, na primeira vez que o mandaram lançar a maldição, ele não conseguiu. Ele ainda era uma criança. Como castigo, sua própria família lançou a maldição nele. A angústia foi tanta que, quando o mandaram novamente, ele cedeu. Eu já disse várias vezes ao Omnis que ele não tinha outra escolha. Mas ele ainda não se perdoou. Que horror. Coitada do Omnis. Ele ficou cego assim? Depois desse incidente, a rixa entre o Omnis e a família dele só piorou. Isso é, até eu aparecer. Quando ele não está em Hogwarts, está com a gente em Feldcroft. O Omnis confia em mim. E na maioria das vezes, acaba me ouvindo. Vou dizer isso a ele quando falar sobre o Escriptório. Aguarde minha coruja. Em breve, mandarei notícias. Vou fazer o Omnis entender. Ele vai mudar de ideia. Beleza. Tuxa, tuxa, tuxa. Deixa eu olhar. Cadê ele? 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 Eu queria falar com você quando tiver um momento Olá, Dick A professora Weasley disse que você queria me contar mais sobre o tear Olá, sim, é sobre isso A sala acha que você precisa de mais espaço para as criaturas Eu só tenho três O Dick dizia, como você pode testar o item de roupas que aprimorou No tear no tear encantado, quem sabe ajudar um velho amigo no processo? Do que você está falando? Do que você está falando? Tobs, um elfo doméstico, coleta sumo de sanguessuga para o mestre numa caverna perto de Hogwarts O mestre do Tobs não o deixa sair da caverna E Dick sabe que lá está infestado de aranhas Deve ser horrível Sim, Dick não tem o item de roupas que você pode testar minhas roupas encantadas enquanto procura pelo tobs, então conte comigo Obrigado Avise o Dick quando tiver notícias do velho amigo dele Mais um Nossa, vai lá longe, velho PP aqui, ó O que você está aprontando agora? O que está aprontando agora? E aí E aí Essa deve ser a caverna do Topps. É melhor eu entrar. Incendio! Topps? Topps! O Dick me enviou. Você está aqui? Incendio! Expelliante! Incendio! Parece que o Topps esteve aqui há um tempo. Ele deve ter ido mais profundo da caverna. Eu morri! Esses filhotinhos dão mais dano que eu... Meu Deus do céu, velho. Esse jogo é meio maluco. Olha! Parece que o Topps esteve aqui há um tempo. Ele deve ter ido mais profundo da caverna. Eu ven e então enfimadia... Então sai inscrever! É думаю... Ve a legal direção! C'est tudo ematlace! O que é isso? Inscreva-se! 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 Chegou? Não é culpa minha se você é uma aranha grande imortal. Reveio! 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 O que é mais confuso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que ele foi fazer na caverna, né? Rodou. O que ele foi fazer na caverna? Ele foi fazer na caverna. Voltei da caverna, Dick. Maravilha. Dick espera que tenha mandado lembranças ao Tobis. Lamento dizer isso, Dick. Mas o Tobis se foi. Parece que ele não conseguiu evitar as aranhas. Minha nossa. Era isso que Dick temia? Sozinho naquela caverna por tanto tempo? Pobre Tobis. Dick e Tobis já tiveram o mesmo mestre. Quando ele morreu, fomos separados. Dick sempre quis que Tobis fosse enviado para Hogwarts também. Dick tem sorte de servir a bruxos e bruxas tão gentis como você. Dick vai sentir muita falta do amigo e vai fazer um brinde a ele com muito pesar. Hora de seguir em frente, Dick. Não há nada que possamos fazer. Dick, entende. Dick gostaria de ficar um pouco sozinho, se não se importa. Dick, entende. Dick, entende. Tem que chegar ao nível 22, olha. Vou fazer umas peças aqui para o quad nível. Deixa eu aprender essa aqui, então. A glacial. Cadê ela? Lombarda. Quatro! 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 Você mostra o jogo? O que é que eu tô indo? Tem um TP aqui, né, velho? Deixa eu dar um TP aqui. Como se saiu com as tarefas? Madame Kogawa, concluí a lista de tarefas que me passou. Perfeito. Espero que tenha se familiarizado com sua vassoura no processo. Sim, professora. Ótimo. Continue assim. E um dia você pode conseguir uma vaga no time de quadribol. Se o Black voltar a permitir quadribol um dia. Bom, agora que cumpriu suas tarefas, vamos começar. Gláceos. Preste atenção no uso da varinha. Muito bem. Sugiro praticar seu novo feitiço aqui no meu escritório antes de usá-lo lá fora. Gláceos. Muito bem. Você aprende rápido. Ele é um outro. Cadê? Bombarda, né? Flipenda também. Tem que fazer um tanto de coisa. Tá tirando. Prúcio. Vou prender Prúcio. 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 O que é isso? Onde fica a entrada do Scriptorium e o Ominis não quer me contar Talvez eu deva falar com o Ominis Você? Acho que vale a pena tentar Mas não crie expectativas O Ominis é teimoso demais Isso não é novidade Eu sei onde ele está Vou te levar até ele e você cuida do resto Vamos É por aqui Fique de olho Nunca se sabe quem está observando Mas isso nunca nos impediu antes Na verdade, já Nos pegaram Maldito Poltergeist Que estorvo Lá está ele Boa sorte Olha o áudio Ih, começou a chover aqui Que bem O Sebastian Mostrou pra mim Ele queria que eu tivesse um lugar seguro Pra praticar feitiços E tentar alcançar a turma do quinto ano Achou que você não se importaria Acho que faz sentido É que o Sebastian Anda me atormentando com uma coisa Isso está me cansando Não me diga que ele ainda está falando de um Qual era o nome? Ah, escritório Ele contou pra você? Sim Estávamos conversando sobre o fundador da nossa casa E ele comentou Mas não entrou em detalhes Sim Ele acha que vai encontrar a resposta Pra salvar a Anne lá Eu acho que o lugar deve estar repleto de magia das trevas E deve ser evitado Espere Você nunca entrou? Claro que não Só sei disso por causa da minha tia favorita A Noctua Ela pensava como eu Não concordava com a família Sobre o uso de magia das trevas Na verdade Ela queria convencer minha família De que o Salazar Slytherin Fazia mais do que apenas Venerar o puro sangue Ela soube do Escriptorium E achou que seu conteúdo Poderia ajudar a entendê-lo melhor Titi até encontrou a entrada secreta Aqui, neste corredor Ela escrevia para o meu pai Contando suas tentativas de entrar Até que um dia desapareceu Depois disso Ninguém nunca mais tentou Galera, se cair aqui É porque tá chovendo pra cacete Sinto muito pela sua tia Você não quer descobrir o que aconteceu com ela? A tia Noctua tinha boas intenções E perdeu a vida Não quero que isso aconteça outra vez Você não sabe se a história vai se repetir E outra Você disse que sua tia pensava como você Isso pode honrar a memória dela Responder as suas perguntas sobre Slytherin E as do Sebastian sobre a Annie Sua tia fez isso sozinha Nós podemos nos unir Entendo seu raciocínio E confesso que me convenceu Não achei que isso seria possível Muito bem Vou contar o que sei Vá buscar o Sebastian Eu espero Espero que não nos arrependamos disso Sebastian Vem aqui Esses braseiros dão acesso ao escritório Vai falar agora? Você não me contou nada Quando eu praticamente implorei Não foi você que me disse Que eu precisava ouvir Abrir a entrada Tem alguma coisa a ver com três Bom Três cabeças pensam melhor que uma É duas cabeças pensam melhor que uma E seguindo essa lógica Três pensam melhor que duas Matemática Leviathan Revenho Lembre-se Três braseiros estão envolvidos Alguém realmente prestou atenção Eu faço isso Fazer Parar de falar, né? Essa é a porta Tem esses três negócios aqui Incendio Vem aqui, ó Incendio Expelliado Compringo Revenho 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 Estes troços formaram o relevo De uma pessoa encarando uma cobra Deve ser a voz que eu ouço A voz é antiga Sinistra Está ouvindo uma voz? Começou quando você reparou aquele relevo O reggae A cidade ficou sem luz Em BH caiu a luz Ficou rapidão Tá ligado? Quase todos os ofidioglotas conhecidos São descendentes Acho que vai pra cacete agora, né? Queria que todos da Sonserina falassem com cobras Você não iria querer falar Esse tranq fez mó calor Costuma estar associada aos bruxos das trevas Faz muito tempo desde que falei pela última vez Mas aposto que a porta vai se abrir Se eu falar agora Espero que você tenha pensado melhor Nossa, eu vou salvar meu jogo, véi Eu comoi de carne aqui Morato e tranco Para trás Vou salvar meu jogo, véi Começar o jogo de novo Tá maluco, né? Vamos apagar Deu certo Omnis, você tem mesmo uma habilidade rara Não precisamos usar essas trevas Como é a Pai Minis Eu... Deixa pra lá Espero que o meu irmão siga o meu exemplo E que possamos estudar juntos O legado dos nossos ancestrais Registro de diário Assinado por Noctua Gaunt Gaunt? Omnis Sua família esteve aqui Eu sei Era minha tia Você sabia? Não temos um caminho óbvio a seguir Omnis Como um lábio O diário menciona vários desafios aprendiz A porta pela qual entramos se fechou E tem mais de um portão adiante É melhor olhar de perto cada portão Numus Isso exige foco Tia Noctua disse a mesma coisa A prática pode ser a solução Ops. Salazar Slytherin não facilitou nada. Errei. Parece bem complicado, né? Por que surpresa? Esse é um labirinto criado por Salazar Slytherin. Todos os portões têm símbolos. E há símbolos no disco. É. Nossa, eu tava tomando dano, né, velho? Deixa eu ver o símbolo aqui. Ah, aqui, ó. Olha o símbolo. O que é isso aqui, velho? Um cachorro. Esses caras podiam ser um pouquinho menos inúteis, né, velho? Tem como acender uma torch aqui, velho. Ah, tem aqui, ó. Comprindo. Nesse registro de diário, ela fala sobre ficar perdida e não ser bem-vinda. Pobre tia Noctur. Certei. Talvez os símbolos em outro portão combinem com esse disco. Eu só combinei os símbolos. Eu já ia fazer isso. Ia sim. Mas você chegou primeiro. Muito bem. Lumos. Agora o quê? Hã? Extraordinário. Essa jornada é dolorosa, mas gratificante. Em breve encontrarão escritório e descobrirão segredos incalculáveis sobre o fundador da nossa casa, Salazar Slytherin. Eu entendia mais do que nós tornamos. Eu sei. Noctur fala de desafios perigosos e dolorosos, mas também de recompensas. Cadê? Cadê ela? Dolorosos. Essa parte me preocupa. Tudo o que eu ouvi foi recompensas. Continue. Uma cobra e um solzinho? Outro portão. Slytherin gostava de quebra-cabeças. Deve ser mal de família. Olha o que me fala, Sebastian. Isso soou para o emissor. Lumo. Mais um concluído. Impressionante. Muito bem. Esse aqui é o lado de trás, né? Deixa eu ver se eu lembro. Olha o lado de trás. É. Aqui é o outro. Esse aqui, ó. Como pirâmide. Tipo uma tesoura. Vamos lá. Vamos lá. Ele não era muito receptivo, né? Foi muito bom. Excelente trabalho. Estamos ainda mais perto do escritório. Ominis, sua tia queria mudar as tradições da sua família. Verdade. E por isso era a pessoa que eu mais gostava no mundo. Vi alguma coisa ali na frente. Parece preocupante. Esse lugar todo é perturbador. Mas não podemos parar agora pelo bem da minha tia. O portão. Acho que estamos trancados. De novo. Salazar Slytherin ainda tem mais cartas na manga. Nossa, tem um rosto aí. Tá vendo, chorando? Revelo. Não, tem vários rostos. Não desculpa. Beleza. É. Isso. Sabe o que fazer? Há faces torturadas na porta e Crúcio entalhado na pedra. Acho que se lançarmos a maldição Cruciatus, a porta se abrirá. Por isso a Noctua morreu. Ela não tinha em quem lançar a maldição. O Ominis tem mais experiência com isso, então ele deve lançar. Parece que o Ominis está de bem com você. Pode falar com ele sobre isso? Ele parece meio irritado com você. Eu vou falar com ele. Bom. Use sua magia, por assim dizer. Queria que tivéssemos sorte líquida. Tudo isso poderia ter sido evitado. Deixa eu tirar minha roupa aqui pra conseguir. Só que ele é cego. Eu não achei que a gente ficaria sem saída assim. Salazar Slytherin imaginou. Ele carrega a culpa por muitas coisas terríveis. Eu ouvi você e o Sebastian e não vou fazer isso. A maldição Cruciatus é uma tortura cruel, falo por experiência. Sebastian me contou um pouco do que aconteceu quando vocês eram jovens. Parece que você não teve escolha. Eu devia saber que ele ia contar pra você. E sempre há uma escolha. Eu sou tão culpado quanto a minha família. Maldições imperdoáveis só funcionam se você desejar de verdade. Eu tive que desejar machucar alguém. Nunca vou me perdoar por isso. É por causa desse feitiço que não tenho mais família. Você e Sebastian vão ter que encontrar outra solução. Esse cara tá de palhaçada, né mano? Você vai se arrepender para sempre se lançar Crucius. O que faremos agora? O Ominis não vai lançar a maldição Cruciatus de novo. Ridículo. Como se morrer aqui fosse melhor do que lançar um maldito feitiço. Depende de nós. Posso te ensinar Crucio ou lançar em você. Espere. Você não disse que sabia lançar Crucio. Porque eu não tenho certeza. O Ominis sabe disso. Mas não nos deu opção. Eu não quero seguir os passos da Noctua Gaunt. Acho que consigo lançar se for preciso. Eu vou aprender. Vocês não tem bolas? Não. Me ensine e eu lanço em você, né? Quero aprender a maldição. E acho melhor lançar em você. Muito bem. Se é o que você quer. Para lançar o feitiço. Levante a varinha. Aponte-a para mim e fale com firmeza. Crucio. Segure o máximo que puder. Vamos ver, vamos ver. Crucio. Crucio. Tudo pronto? Quando quiser. Vai se fuder aí. Doelle... Nem doou tanto, mano. Já está de boa. Você está bem? A dor. Eu teria feito qualquer coisa para acabar com ela. Reveio. Mas eu vou ficar bem. Vamos continuar. Conseguimos. Achamos o escritório de Salazar Slytherin. Não acredito que estamos aqui. Sebastian, Ominis. Tem um livro bem aqui. Achou alguma coisa? Vão na frente. Depois me contem o que tem dentro. Vou dar uma volta. Dá a volta. O que você acha? Parece um tipo de livro de feitiços. Isso é incrível. O objeto de um fundador de Hogwarts. Que honra. Ainda não acredito que o Ominis nunca me contou sobre a tia dele e o que ela descobriu. O que vai fazer com o livro de feitiços de Slytherin? O mesmo que faço com todos os livros. Ler. Meus pais eram professores, então eu tenho esse hábito desde pequeno. Mas posso fazer isso depois. Por enquanto, vamos explorar essa sala. É de tirar o fôlego. Reveio. Vamos embora, o cara tá com medo, gente. Eu não quero ir embora, mas fico devendo uma, pra vocês dois. Sem vocês, a gente nunca teria chegado tão longe. Tivemos sorte. Podíamos ter morrido. Vamos jurar nunca mais fazer isso. Vamos ver isso aí. Vamos. Estou vendo a saída. A melhor notícia do dia. A minha saída, velho. Sim. Ominis, sobre a sua tia. Sebastian, por favor. Eu falei sério. Vamos jurar nunca mais nos envolver com qualquer coisa relacionada à magia das trevas. Entendi. Sinto muito mesmo pela sua tia, Ominis. Mesmo depois disso tudo, acho que estou grato por saber o que aconteceu com ela. Obrigado.